Aleluia Falou da trans, escapa da minha boca Com frase envergonhada Saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sente o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, ainda vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo no seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Que tristeza Foi estranho Foi estranho Sente o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, ainda vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo no seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua Sucessão Santana É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Fui beijando Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vai, vem deslizando Vai, eu tô gostando Ela me pede mais Ela me pede mais Vem cá pra neném Vem sentando De ladinho pro pai E vem jogando De ladinho pro neném Vem deslizando Vai, eu tô gostando Ela me pede mais Vem cá pra neném Vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho pro neném O nome dele é Nilson Saks Andrade da Lourdes É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Fui beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vai, vem deslizando Vai, eu tô gostando Ela me pede mais E vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho pro neném Vem deslizando Vai, eu tô gostando Ela me pede mais Vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando De ladinho pro neném Vai, eu tô gostando Ré снимando Me pede mais Visão pro ночar Eu tô gostando Vou Mar E o sol da manhã te chuva Seu rompido de filme e espaçal Mas quem vai nos julgar? Sou seu despeciado leão Cê me entende bem Cê pode quando eu mora Se não cê não ama ninguém Eu tô escutando agora Sua linda tão louca Minha analisa tira minha roupa Me fascina, me fascina, me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Tenho olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Filão particular Se eu subo nesse palco aqui É Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, eu não posso ser sensato Sou fato ou hipótese Sou desigando, bomba de Desculpa esse meu jeito, sou operando Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro Se eu subo nesse palco aqui É Deus que me criou assim É Deus que me criou assim Mas hoje é por você que eu canto É Deus que me criou assim Sou fato ou hipótese Sou desigando, bomba de Desculpa esse meu jeito, sou operando Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto Se inscreva no canal Quando você vai perceber que eu lutei pra esteja, quero ao meu lado Eu sei que minha fama levou o corpo, chama de bem safado Mas eu não quero mais essa vida de fada Quando é que você vai perceber que eu lutei pra esteja, quero ao meu lado Que a minha fama levou o corpo, chama de bem safado Mas eu... Alegria, alegria, joga lá em cima Precisando de diagonal Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de emprego, não Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu só tô querendo você Eu só tô querendo você Marga tudo e vem, vem, vem É carnaval Isso é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Não vale de nada toda essa marra E ainda vejo com seu coração Vejo com sua cama Toda vez que me chama É só tá Tá, tá Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume Mas a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Com amor Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume Mas a gente já voltou E vai brincando aí com orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não vale de nada toda essa marra E ainda vejo com seu coração Que vejo com sua cama Toda vez que me chama É só tá Tá, tá Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Tu comentou Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume Mas a gente já voltou Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lapada de paz Tu comentou Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não assume Mas a gente já voltou Isso é pegada Devaqueiro Não sei o que eu te dou Não sei o que eu te dou Encorajada Eu sempre dou um jeito De quebrar a cara Quando eu bebo Eu penso em alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim Não tem ponto final A gente é esse em viver Mas bebendo vira atual E não era pra ligar Mas ninguém Não era pra beijar Mas beijei Eu tento ser forte E não senti vontade Você é o ponto fraco Da minha saudade Não era pra ligar Mas ninguém Não era pra beijar Mas beijei Eu tento ser forte E não senti vontade Você é o ponto fraco Da minha saudade Saudade digitando Em plena madrugada Com as na mente Da uma encorajada Eu sempre dou um jeito De quebrar a cara Quando eu bebo Eu penso em alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim Não tem ponto final A gente é esse em viver Mas bebendo vira atual E não era pra ligar Mas ninguém Não era pra beijar Mas beijei Eu tento ser forte E não senti vontade Você é o ponto fraco Da minha saudade Não era pra ligar E não era pra beijar Mas beijei Eu tento ser forte E não senti vontade Você é o ponto fraco Da minha saudade Eu tento ser feliz A CIDADE NO BRASIL